É, a base ainda tá fechada Então, eu vou ver se eu construo um barril Porque com o barril eu posso subir A única coisa que eu posso usar é um item só pra subir E não pode ser item do modo de construção de base, entendeu? Como o barril faz parte do jogo, eu posso colocar só um E tentar escalar pra pegar as armas Eu vou ser rápido, ver se eu acho logo isso Porque eu tô com medo desses caras voltarem Rapaz, quantas vezes eu passo e acho aquelas chapas de metal Eu já tô chegando aqui na terceira cidade, já tô chegando em Lopatino E nada, rapaz Como é que pode? Só porque eu tô na pressa E o medo que eu tenho, sabe o que é? Os caras da base voltarem Ou os caras que raidaram voltar Ou os donos da base, entendeu? É literalmente aqui uma luta contra o tempo Lopatino zero Vamos ver aqui na arena se eu tenho mais sorte Essas garagens Tem uma base gigante ali, cara Tomara que não tenha ninguém Por isso que o FPS deu uma caída quando eu cheguei aqui E essa base é nova Eu passei aqui há uns 15 dias Ela não tinha nada aqui não Onde é que vocês estão, plaquinhas? Quando eu mais preciso Não tem, vambora Primeiro que tem essa base aqui Segundo tem um jumbis Eu acho que eu vou subir pra estação de esqui De lá eu desço pra cidadezinha que tem lá Vai ser o jeito Que jumbi chato E não tinha nada na estação de esqui O que é que eu vou fazer, mano? Eu não sei Aqui tem uma base Aonde? Mas o estoque tá aqui na minha direita O cara fez uma base na floresta É isso? Eu já passei aqui semana passada E não tinha nada Já fizeram base por aqui Tem que ter cuidado agora, mano Essas estradas que eu passo por aqui, galera Sempre, sempre eu acho aquelas placas de metal Mas parece que quando você tá precisando O jogo tira de você E se eu achar Eu já vou fazer o barril aqui E andar pra lá com ele na mão Porque eu vou ter que andar lento mesmo, entendeu? Se for levar a chapa Eu ando lento Se for andar com o barril é lento também Então eu já faço ele aqui E tá arraidada Essa base é nova Tá arraidada Pelo menos uma parte dela Era grande, hein? Era grande Vamos ver se tem alguma coisa que eu posso aproveitar aqui Nada, mano Não tem nem como eu levar a tenda Seria bom pra mim Acho que é porque a bandeira Ela não deixou ser Pra ser desmontada Já tem uma boa parte que tá fechada aqui Ixi, o doloco flutuando É a primeira vez que eu vejo Estranho É, cara Não tem Eu vou anoitecer aqui E eu Não achei esse negócio, mano Eu tô andando aqui já Um tempão E nada Já tô quase terminando aqui a cidade E nada Eu já tô pensando em desistir, mano Tentar achar lá mesmo Vai que Lá vizinho A própria base Tenha dropado uma Uma pilha de metal, né? Oh, cara Um code lock Isso é bom pro meu plano Meu plano seguinte de expansão Vai ser? Show Vambora É, galera Eu fiz o que eu pude Eu andei Pra cacete Eu andei aqui umas 4, 5 cidades As cidadezinhas interessantes As que tem local que Dropam as pilhas de metal Mas eu não achei nada A minha esperança é aqui Eu já tô perto da base Eu tenho medo dos caras terem voltado, entendeu? Os donos da base Ou Os caras que raidaram Minha esperança agora é ter metal Aqui, ó Não tenho Caramba Qual é o risco de chegar lá E tomar um balaço Dos caras, né? Um, 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 um Vou levar esse pé de cabra Porque é com isso aqui Que você destrói as paredes E eu quero dar uma reformada Na minha base Ele tá aberto aqui ainda Mais uma caixa de pregos Ih, colocaram o piso Ixi, dei sorte, mano Dei sorte mesmo Porque Se eu tenho vindo aqui Na hora que esses caras estão colocando esse piso Eu teria morrido Colocaram o piso Foram espertos, hein? É, por uma parte Perdi as armas Mas também não morri, né? Porque se eu tenho ido Aqui Tenho chegado E já vim E tenho vindo aqui Tentar pegar Eu acho que eu ia tomar Vambora 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 que Já escapei de uma aqui agora Tem um zumbi ali em cima Eu vou testar essa M4 Pra ver se ela mata com um só Eita merda Na cabeça do zumbi Ele não morreu Deixou preocupado, hein? Sniper Vamos voltar Vamos pra base Não vou entrar em minha esquina Porque eu já tô cheio de item Tinha uma base Abrir a base Abrir a base Olha só a coincidência Da garagem Só que eu não coloquei Eu vou construir mais um andar Eu vou construir mais um andar aqui E se eu construir mais um andar Já era Porque Só o fato de eles quebrarem As paredes de baixo Já vai ficar A de cima Aí já era pra eles Se ferrou, mané Se ferrou Então o macete É fazer a base alta Entendeu? E é isso que eu Vou fazer Agora Eu encontrei As planks Lá na base Que tava Totalmente destruída Ali embaixo Então já vai dar pra Fechar tudo aqui Ele quebrou Três paredes Quebrou A de baixo A de cima E a de trás E quebrou dois pisos Então eu vou precisar de Cinquenta Planks Eu já trouxe Trinta Eu vou ter que fazer Mais vinte A base É tão alta Que Mesmo ele colocando Um barril aqui Ele não consegue acessar Meus itens Entendeu? Quanto mais alto Eu fizer Melhor Pra vocês verem Eu passei Quinze dias Sem vir aqui Quando eu vim Que eu coloquei Eu fiz que coloquei Eu fingi que coloquei O míssil E o C4 Na parte de baixo Da base Aí o manezão Dançou Mano Pegar o code lock E fechar logo lá Ó Tem que fechar aqui também Aí o manezão Aí o manezão Aí o manezão Dançou Garoto Essa é a última parede Já tá Tudo 100% Eu vou em busca De achar mais Explosivo E mais míssil Entendeu? Eu vou levar E-556 Mano Eu vou jogar Eu achei Tundra Achei BK Mas eu vou levar E-556 Porque pelo menos Usa a mesma munição O pente E se perder Perdeu Faz parte do jogo O que vale Que o mais valeu É só guardar daqui Pronto Essa parede Tava danificada Também Vamos deixar ela forte Vamos sair em busca De caça Agora Garotos Vamos tentar Ir em base militar Vamos arriscar mais Pra Conseguir Raidar uma base Que eu tô de olho Ali Vamos embora Vou levar aqui Porque depois Pode spawnar alguma coisa Se eu deixar item aqui Vai ficar aqui Até o servidor resetar Mas se eu tirar Base pronta Vambora Vamos subir Pra Kamenka De lá Balota Quero achar Mais C4 Mais explosivo Depois Subir Lá Pra Tise Aqui Aqui É a base Gigante Aquela base Gigante Que tem aqui Em cima Eu vou desviar Porque é Rota de urso Tem muitos Por aqui Mano Não sei nem Como é Que tá Essa base Mano Será Que já Raidaram O nome Do território Problems Caramba Parece que tá intacta Ela deve ter muita coisa Pra quebrar Pra entrar Vambora Caramba Caramba Mano Eu olhei Tudo isso Aqui Não tem Ninguém Como foi Isso Caramba Do meu lado Caramba Caramba Conte Caramba A CIDADE NO BRASIL 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 DOS CARAS NÃO ADIANTA NÃO ADIANTA Eu tô com uma AK-74 Sem munição nenhuma E tô com uma 9mm Isso é louco O que eu vou fazer aqui? Tem que saber vazar mano Mas tão tretando lá Caramba, eu não achei uma 12 É cara, hoje foi um dia difícil Aquele cara Lá perto da base do urso Foi complicado demais Eu pensei até que era um hack, mas eu olhei o vídeo direitinho E não era hack O cara tava muito bem camuflado Pra ver ele no vídeo, em câmera lenta Deu trabalho, imagina a olho nu Não ia ter como ver nunca, foi um azar gigantesco E agora eu vou ter que subir Dessa vez eu passo em tease E tento achar o que eu tô precisando Mas foi um dia ralado Mano, ralado Opa, um colete Senti muito só pelas duas 5 e 5 mesmo, mas faz parte, né O que vem fácil, vai fácil também Vamos batalhar E vamos seguir em frente Tchau 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 Tchau